Cada momento uma descoberta nova, olha. E aí tudo que eu vou vendo diferente eu vou mostrando pra vocês. Aqui, gente, é onde eu mostrei pra vocês que tem aquele caminho de energização. Vocês vão se energizar comigo, olha só. E aí você vai, ó, vai ecoando. Olha quanta costela de adão. E aqui tem outro. Sendo que esse aqui deve ter tirado, né, caído o outro. E aqui é aquela área dos cristais que eu mostrei pra vocês que tem os paredões lindos. Palita e docinho que vão amar, gente, esse espaço. Muita coisa que eu vejo aqui eu lembro de vocês, meninos. Tchau. Tchau.